Uma vulnerabilidade foi descoberta no serviço de algumas carteiras que geram endereços personalizados e as criptomoedas de quem utiliza não estão seguras. Fica comigo para entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilanda e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, as criptomoedas de quem utilizou um serviço de carteira Vanity, que geram endereços personalizados, estão sobre uma perigosa vulnerabilidade. Os endereços de criptomoedas seguem padrões de cada projeto. Por exemplo, o Bitcoin Segwit tem o 3 no início, assim como os Legacy começam com 1. Já na rede Ethereum é comum que os endereços comecem com 0x, mas o restante dos números e letras que compõem esses números são aleatórios. Mesmo assim, há pessoas que gostam de ter um endereço com seu nome ou com seu apelido, além de qualquer outro motivo que leve um usuário de criptomoedas a ter o interesse de personalizar a sua chave pública. Esses são os endereços Vanity, que são criados de forma personalizada e para isso são necessários serviços para a criação. A OneInch Network, a rede que tem a criptomoeda OneInch, ligada ao ecossistema Ethereum, emitiu um grave alerta para a sua comunidade de usuários nos últimos dias. Isso porque quem criou o endereço Vanity com a solução chamada Profanity está arriscando perder todas as suas criptomoedas. O alerta informa que todos os que criaram endereços utilizando essa solução devem mover os seus fundos imediatamente. E a explicação é que um ataque de força bruta nos endereços Vanity da Profanity podem revelar a chave privada desses, ou seja, eles permitem o caminho reverso, algo totalmente incomum para criptomoedas até então. No Bitcoin, nem mesmo endereços Vanity já criados sofrem desse problema, mostrando uma preocupante vulnerabilidade do serviço para a comunidade do Ethereum. E um pesquisador de golpes de criptomoedas chamado ZachXBT divulgou que viu o ataque ocorrer na última sexta-feira, causando um prejuízo de 3,3 milhões em criptomoedas ao dono do endereço que provavelmente perdeu tudo para sempre. Com o caso podendo ainda ocasionar sérios riscos para a comunidade Ethereum, o alerta da empresa segue sendo prioridade para quem já utilizou o serviço. E é isso pessoal, se você já utilizou esse serviço, esteja atento para mover os seus fundos. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!